Opa, Henriquezer aqui, como é que vocês estão? Enfim, eu não ia fazer um vídeo tipo de clica ou coisa do tipo, mas como foi com dois caras que eu gosto, velho, eu gosto que os dois, não vou ser hipócrita aqui e escolher um lado, não, eu gosto mais desse canal e que o canal tá errado, não, não é isso, são dois canais, a gente vai tentar analisar, quer dizer, eu, né, porque vocês podem ligar sua opinião aqui nos comentários, mas enfim, bora pro vídeo, se inscreve no canal e é isso. Aconteceu uma treta entre os canais Câncer do Lilo, que eu já falei que eu gosto pra caramba, e do Lão Muriel que eu não citei em nenhum momento. O Câncer do Lilo é o cara de React, é o Lilo e a Lira, né, duas pessoas, reagir a anime, musical, coisas geek, nerd e essas coisas. O Lilo Muriel, ele é um outro carro de React, mas esse não é específico de rap nerd, a maioria é rap nerd ou coisas, tipo, coisas nerds mesmo, só que ele também é um pouco famoso, vamos dizer assim, ele ainda tá crescendo, mas isso não vem ao caso. O que aconteceu? Numa treta, é, o Lão Muriel tava na Twitch, fazendo live na Twitch, e aí meio que viralizou uma parte dele, que ele ficava falando mal do canto do Lilo, fazendo críticas a ele. Crítica, construtiva, até aí, beleza. Só que, uma parte, em específico, é, foi pega, e essa parte foi, é, ridículo, cara. A minha opinião foi, é, não precisava, aí, cara, do jeito que ele falou, porque ele simplesmente citou o Câncer do Lilo, os inscritos do Câncer do Lilo, e também a Lila, sim, mano, a Lila, o Lilo também foi afetado, também, né, pelas críticas do Lilo, mas a Lila que foi a, a que mais repercutiu a parte que ele fala da Lila. Por quê? Porque, simplesmente, ele que falou, é, eu não vou falar aqui, porque o vídeo pode ser desmantizado, mas, eu vou deixar, é, no início, aí, a parte do vídeo do Câncer do Lilo, depois, a gente vai, é, na parte do vídeo do Lila Miguel, ok? Amanhã, eu acuado ansiosamente, pra poder ler mensagem, do, das crianças, esquisita, e do cenário geek, enfim, tamo junto. Tipo assim, o que me deixa puto, é os canais de react, que já tem um canal de react no YouTube, aí, os caras criam um canal de react, na merda, da Twitch, você vê nitidamente, na cara do desalmado, que ele não quer ver anime. Eu entrei na desgraça da live do Canto do Lilo, os caras estavam lá, assim, ó. Aí, a mina fingindo que tava chorando, não quer fazer aquela porra, que seria, queria dar, tá dando um f... no League of Legends, e tá nessa porra, mano. A mina, sei lá, queria tá jogando peteca na live, mas não tá, porque os inscritos dele é doente mental, e quer ficar vendo anime na porra da Twitch, velho. Tá louco, porra? Se toca, mano Faz o que você gosta, velho Uma hora cai, velho Uma hora cai, uma hora a conta chega Tá maluco? Eu tive que censurar Porque, né, o Yuki pode Desmonetizar Não a conquistou antes? Não, mas pode Mas, enfim, tirando essa parte Eu acho Que nem esquisito O Léo Muriel errou Mas é só uma parte E a gente vai ver um Um vídeo De ele explicando Agora, falar que é forçado e tal Que você acha forçado? Ok, mas o problema é que Você Como que eu posso Dizer? Não tem nenhum problema Você abrir um canal de reaction no Youtube E na Twitch, porque na Twitch você pode Assistir um anime, porra Sem colocar uma tela Sabe aquelas caras que eles colocam lá Pra meio que borrar um pouco o anime? Então, na Twitch Não precisa disso Só que aí Tem gente que não acompanha eles na Twitch Aí eles vão ter que deixar borrado E aí Não tem nenhum problema Porque canal de reaction na Twitch Né? Esquisito Porque não precisa censurar Agora vamos Pro vídeo Do Léo Muriel Porque eu não vou mostrar Só o vídeo Do Canto do Léo Vamos deixar Explicar Opa, hein galera Beleza? Bom, mano Vou falar pra vocês aqui A respeito sobre o que tá acontecendo aí Pra deixar claro pra vocês O que aconteceu Pra quem não está entendendo Bom Hoje, mais cedo Eu fiz uma live Jogando LoL Na qual na live Tinha espectadores meu E também Do Canto do Liro E lá Eles estavam fazendo críticas Sobre Alguns Youtubers Os pontos negativos De cada um E citando Os seus pontos positivos Tanto que na mesma live Eu falo Ah, eu gosto Do jeito que Eles fazem o conteúdo dele Mas pra mim Não é o público alvo Eu o acho forçado Mas Se você assistir a live inteira Você vê os elogios Que eu fiz Mas é muito fácil Você pegar apenas A parte negativa Que você fala em alguém E querer Transformar aquilo Em forma pejorativa Se vitimizar Sabe? Então Isso é uma parada Muito feia Se você assistir completo Você vai ver realmente Que tem um contexto E tem o lance De estar ali Numa interação Com os inscritos E ele falando o mesmo E esse lance Do ele falando Que eu falei Pra ela dar o cu Não foi nesse sentido É óbvio Que eu acho Que pelo menos Qualquer pessoa Com um neurônio Talvez entenderia Que isso foi no caso É apenas um exemplo De tipo Ah, poderia estar fazendo Várias outras coisas Tanto que No mesmo vídeo Eu cito Poderia estar dando o cu Jogando League of Legends Petecas Sei lá Ele apenas pegou aí A forma negativa Na qual eu coloquei A frase Ou seja Querendo tirar Totalmente de contexto Eu não sei O que ele quer com isso Se ele quer Dar uma sofada No hype Não sei Então, basicamente Ele falou Verdade Porque se você for Ver a live inteira Da Twitch Ele fala Que ele Fala os pontos Positivos e negativos Assim como O chat dele Só que aí Uma coisa Ele falou a verdade Que foi É Pegar É fácil Pegar Algo forte Com o texto Pra zoar Ou pra criticar Pegar algo forte Com o texto Ou pegar uma parte Que fala mal Cara Isso é Verdade Eu não sei Por que o Canto do livro Só pegou essa parte Mas Eu acho que Foi Outra pessoa Que pegou Mandou pro Canto do livro Aí eles assistiram E não foram Atrás Então a gente tem Um erro Do Léo Muriel E temos Também Um erro Do canto do livro Só que aí Eu vou ter que mencionar Outro erro Do Do canto do livro Porque Eles meio que Se faziam de Vítimas Eu não sei Tudo bem Eles vão Gostarem Agora o problema É Pegar Um vídeo Uma parte de um vídeo Colocar Só ela E É Isso Mas A gente vai assistir O resto Do início Do vídeo Colocar Do livro Depois A gente Prossegue No nosso caso Então família Não sei se vocês viram O primeiro vídeo Que eu botei Porque Realmente é muito Forte Para uma pessoa Que não conhece A gente Nunca interagiu Com a gente Seguia a gente Até no Instagram Falaram Umas coisas Dessas Eu Sou uma pessoa Muito Muito Explosiva Mas dessa vez Eu Quem Se sentiu Muito afetado Porque O cara Xingou A Lira A Lira O cara Falou Que Ela queria Dar Não sei o que Em vez de estar Em vez de estar reagindo A animes Coisas falando Coisas sem sentido Uma Eu gosto sim De animes Eu gosto sim De animes Eu não teria O porquê Ter toda essa roupa De animes A toa Eu não ia gastar Todo meu dinheiro A toa Com isso A gente Não ia gastar Todo nosso dinheiro A toa Montando um cenário Com coisas de anime Para você Vim falar Que a gente Não gosta Dessas coisas A gente Nunca ofendeu Um canal Nenhum A gente Nunca faltou Desrespeito A nenhum Canal De animes Pelo contrário A gente Sempre deixou Muito claro Que é para Todos estarem Unidos E você Chega assim Querendo Difamar Tanto a mim Quanto ao Liro E é isso Que são os mesmos Inscritos Foram os que Falaram para a gente Que você está Xingando Vários canais De animes Não só a gente Como vários A gente Tentou chegar A ter em você Tranquilamente Chegamos educadamente Você Botei Botar os prints Você Tirou o sarro Que não se importava E tudo Se fez de louco Continuou tirando o sarro Quando a gente Fez o post Falou que era sarcasmo Sarcasmo Mas no sarcasmo Você Não tem mais Não tem pai Não tem mais Não tem irmã Não tem tia Você fala que não Mas você finge Ser um pastor Agora vai fingir Que não tem Família Ok Vamos Por pais Primeiro A gente pode ver Que A Lira Numa determinada Parte do vídeo Acho que No começo Ela começa a mexer Ela começa A abaixar a cabeça Depois mexe A boca um pouco O que significa isso Pelo menos pra mim Eu acho Que ela Estava chorando De fato Só que ela quis Dar uma forçada Pra chorar Um pouco mais Porque É um Pra ver Realmente Pra provar Que ela está chorando Isso Eu Tá ligado Eu não sei E vocês Segundo O Riro Meio que Entregou Alguma coisa Porque ele fala Que os próprios Escritos Do canal deles Falaram que O Léo Muguel Estava xingando O canal De rap geek Cara Isso Não é verdade Até porque Ele divulga Ele se inscreve Em alguns vídeos Ele deixa o like E tal Mano Nada a ver Tá ligado E Isso pode Deixar o Cantorio Com mais culpa Talvez Mas também Eles mostram As prints E tal E tem uma hora Que o Léo Muriel Manda um tamo Junto O que significa Isso Eu não sei Só sei que Tá cortado Mas beleza Enfim Eu acho Que O Léo Muriel Errou E tipo Porque Fala Um exemplo Que era Não no sentido De A Lira Fazer aquilo Mas Tipo No sentido De Ela No sentido De Contexto Mesmo Tá Só pra simplificar Cara O Léo Muriel Teu o péssimo Exemplo Disso Porém Ele não Fez por mal O Canto Do Liro É É meu Canal De react Um dos meus favoritos Assim como O Léo Muriel E ainda Eles mandam Um Pastor Por que Porque O Léo Muriel Tem a série Chamada Pastor React Que ele se veste De pastor E reage A Happy Geek Digamos assim Ou Né A Vídeo Seu acaso Com a Cúpula Nerd Tá ligado O que eu acho Um dos melhores Tipos de react Tá ligado Mas enfim Então O que eu cheguei Nessa conclusão Foi um mal Entendido Tanto pelos Escrits Do Canto Do Liro De enviar Só essa parte Como também Do Léo Muriel É É Mangá A vida Gaúcha Né E também É Isso É muito Perigoso Um mal Entendido Pode proporcionar Isso Então Cara O que que eu sugiro O Léo Muriel Pedir Desculpas É Por falar Da Liga Desse jeito Falar que o Coqueudo É forçado Por quê Porque basicamente É Na parte do vídeo Que ele fala Que a Liga Né Ele meio Que fala Com um tom De Raiva Digamos assim Ele fala Com um tom De raiva Falando que O Coqueudo É forçado Que Ele foi Ver os reacts Ele E tentou Imitar Algumas Caras Que não é Verdade Até Pode sim Que eles Façam Esse tipo De careta Mas É porque Eles gostam De anime Mesmo Eles Gostam De um hype Gigantesco Eles gostam De uma cena Épica E é por isso Que eles fazem Isso O problema É que Com isso Teve um comentário Falando Muito forçado Eu não sei Se é por causa Do Elmuriel Não sei se é por causa Do Canto do Iro Porque a reação deles Mas O que eu sei O Canto do Iro Não Buscou direito As informações E ainda Buscou Só uma parte Do vídeo E ainda Nem mencionou Alguma parte Que ele fala Os poucos Positivos Só Os negativos Sobre ele E o Elmuriel Se explicou Entendeu Só que O que Que eu quero Deixar Eu não Estou Do lado De nenhum Dos dois Eu só Estou apontando Os poucos Positivos De um E os poucos Negativos De outro Ok E eu quero Que chegue Nos dois Por que Para se explicarem Conversarem Pedirem desculpas É isso Que eu quero E para isso Esse vídeo Tem que Chegar Neles Porque Isso Claro Isso pode ser um pouco Difícil Mas A minha opinião Foi um mal entendido Das duas partes Então que o Elmuriel Falar que É forçado Com um tom De raiva E ainda Um péssimo Exemplo De pegar Uma parte Uma parte Que foge Com o pesco E Jogar aí E falar Né Uma confirmação Que os ricos Gays Passaram mesmo Mas Vamos continuar Com o vídeo Do Que é tudo Ok E bem fingindo Que meus choros São falsos Conhecendo Que eu gosto Dos animes Eu sim Sinto Eu Eu sinto Sim a música Eu sim Sinto A emoção Dos animes Quando eu tenho Que chorar Eu choro Quando eu tenho Que Que surtar Eu furto É assim Mas a verdade O foco Não é isso Porque tem muita gente Que fala isso Que você chora E tudo bem Que é forçado E tudo bem Tem gente que fala isso E tudo bem Não tem problema O foco aqui Para não De querer Isso é atacar O foco aqui Do jeito Que a gente quer De verdade Você Realmente Você A gente Até acompanhava Algumas As redes Antigamente Mas você Caiu no meu conceito Ok Vamos por Parte de novo É Eu quero citar a parte Que ele sabe Que o meu mulher Foi sarcástico Cara Naquele momento Ele não era Para ser sarcástico Como mostrava Nas prints Mas eu acabei Para citar Falou bobagem Que É Bem possível Cara Ele não acalculou Nenhum canal Ele só Falou os poucos Positivos Negativos Assim como Os inscritos Que ele O canto do will Pode até O que Gostar E tal Mas Isso é normal Ele se calou Positivos E negativos Agora Uma parte Que eles Têm Um pouco De razão É Sobre Eles Não mais Acompanhar Cara Isso vai de qualquer um Mas na minha opinião Eu acho que isso Fizeru certo Porque Na parte Que eles não gostaram É melhor Não Assistir Mas também Não Atacar Tipo Falar Se eu cumprir Uma bosta Não vai ser Ninguém Aí também Não Agora Foi o que eu falei Falar que É forçado Aí É Na minha opinião Foi um pouco De sacanagem Tá ligado Porque Porque Assim Cara Você não sabe Como é a pessoa Você não sabe Do que Ela gosta Tá Eu nunca Tiro Como exemplo Que a mulher Não sabe Do que A Lira E o Lilo Gostam Tá Porque Já sabe Que eles gostam Do anime E é isso Mas tipo Você vai criticar Você vai criticar Alguém Que Força Alguma Força Tipo A voz Pra Falar Com alguém Ou Falar em um vídeo Em uma live Sem que você não sabe Se ela é assim Ou não Tem grande chance De ela Só forçar a voz Sim Mas tem grande chance Também De ela falar Desse jeito mesmo Isso É Normal E Cara Eu sei que o vídeo Tá longo Mas Eu queria Que explicar Aqui Tá ligado Eu não Vou colocar Mais Nenhuma Parte Porque Sem o vídeo Vai ficar Mais Mais Longo E tal O que Eu Quero De verdade É que Se resolvam Porque são Dois caras Que eu gosto E Aposto que Muitos de vocês Acompanham eles Ou não Também Vai que Não acompanha Nunca ouviu falar E só ouviu falar Agora Mas Eu acho Que tipo O Eamu e A1 Não tá Trocamente Certo E trocamente Errado Assim como O Cacogoliro E Cara Sinceramente Eu espero Que Resolva Mas se não resolver Vai ficar complicado Eles Também Sictam Os Grupos De pelo menos você coloca é o agm lá tipo as pessoas que você conhece mesmo e tira whatsapp você não faz idéia e tal aí aí você pode ganhar uma pessoa confiável conforme que um discórdia você cabe que confiar nossa pessoa mas tipo no whatsapp é mais comum isso tipo a pessoa cola demais e ele chamou o rio chamou o el muriel de palhaço e é depois dessa eu acho que não tem muita volta assim não tem como eles conversar mas não é impossível que a jogada e eu espero que vem chegando nos dois canais que ela não é mulher em um campo do livro porque vai ser bem invisível tá vai ser bem dividido essa peça porque qual vai ter os fãs de do rio e vai ter os fãs do el muriel gritando mas também vai ter os meus que vou apresentar poucos negativos e positivos então é esse vídeo vai ficando por aqui desculpa me escenguei e amigos